Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Começa hoje o primeiro fórum permanente da Licenciatura em Educação Física da UFIS, Ouvindo os Egressos. O evento vai até a quinta-feira e tem o objetivo de debater a Licenciatura em Educação Física a partir das experiências dos discentes egressos da UFIS, problematizando temas do contexto escolar e de formação continuada. Não deixe de participar. Termina amanhã o prazo para se inscrever para as audições do coro da Orquestra Sinfônica de Sergipe. As inscrições são gratuitas e podem participar pessoas com no mínimo 18 anos. Inscreva-se através do e-mail orquestra.sinfônica.gmail.com E na quarta, inicia o primeiro seminário de apresentação de pesquisa de pós-doutorado do Centro de Educação e Ciências Humanas, que vai até a quinta-feira. O seminário busca difundir junto à comunidade acadêmica os resultados das pesquisas desenvolvidas pelo programa, além de envolver os alunos e colegas nos debates sobre os mais diversos assuntos. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFIS. Até mais!